Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o Hermano Trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera O novo método Solo Onde você está passando a tunagem do seu RC Bandito Para moto 100% E para alguns carros rapaziada Exatamente isso Pessoal, esse método aqui É o método Solo, tá bom? É E você consegue passar a tunagem do seu Bandito Para qualquer moto E para alguns carros, tá bom? Para você fazer esse método A parada é o seguinte Você vai precisar ter um Bandito Moded, né? Então eu tenho meu Bandito Moded aqui O glitch de fazer esse Bandito É, fazer Banditos Moded Tá funcionando, tá bom? Então eu vou fazer o seguinte Vou deixar no primeiro comentário fixado Como você fazer o RC Bandito Moded Tá bom? Solo, beleza? Pessoal, a parada é o seguinte Eu preciso deixar clara uma parada aqui Que minha indignação com algumas coisas aí Que esses gringos andam fazendo Que eles fazem Isso aí é direto, tá certo? Esse método aqui A forma de fazer ele Tá bom? Foi trazida pelo Capitão Caverna Tá certo? É um canal brasileiro, ok? E assim Eu vi lá, né? Primeira vez que eu vi foi lá Saiu Antes Eu não sei Creio que não Tá certo? Mas a parada é o seguinte É Quando esse método foi trazido Por esse brasileiro É Foi trazido ali expressamente Só pra motos Tá bom? Realmente pra alguns carros não vai Só que os gringos Achou Um gringo lá Achou Como fazer, né? E eu sim Eu entendi porque É só em alguns carros Já começaram a dar o crédito pro gringo Ele é o criador e pá E pá, pá, pá Só que essa falha aqui É a mesma É a mesma Do mesmo jeito que O brasileiro O Capitão Caverna fez Com moto Tá fazendo com carro Então eu não acho justo Os caras começarem a dar crédito Pro gringo lá Sendo que o método deu mesmo Tá ligado? Então, mano Eu tenho que ser justo aqui Família Que a parada é o seguinte O crédito é do brasileiro Tá certo? Não tem como Só porque os caras fez Com o carro lá Que já Já tiraram o cara Eu acho isso uma safadeza Tá certo? E se fosse comigo Eu queria que alguém Se expressasse Tá ligado? Da mesma forma que eu tô falando aqui Isso não tá certo Porra Tá igual o canal brasileiro Aqui o vermelhinho Fez com a porra De um outro carro De uma outra cor Já meteu exclusivo Tá ligado? Então os caras Querem desmenosprezar A gente demais Os gringos Querem menosprezar Não pode criar nada Brasileiro não cria E os próprios brasileiros Ficam falando Que os outros brasileiros Não criam Que só copia Tá certo? Então, cara Vai morar nos Estados Unidos Bicho Tu pensa dessa forma Vai pra lá, mano Tá ligado? Eu tenho que me expressar É indignação demais Porque, mano O método é o mesmo Como que é do gringo? Se o gringo Não tivesse visto Da forma de fazer a moto Não saberia Como fazia no carro Tá ligado? Eu vou explicar Por que que no carro funciona Tá bom? Então já queria deixar claro aí Nessa parada Pra todos vocês aí Que isso é uma safadeza Do caramba Que os gringos andam fazendo E não é a primeira vez Tá bom? E, mano É... Só deixar isso expresso aí Essa mendignação Esses gringos aí Que ficam nessas ideias Tá ligado? Claro que os caras criam Os caras tem programas Os caras tem condições financeiras Melhor do que a gente Vai ver o salário mínimo Dos Estados Unidos Vai ver o salário mínimo Do Brasil Os caras tem como pagar 700 dólares Num programa de falha Pra descobrir Grit no GTA Nós brasileiros Pelo menos eu Não tenho como Tá ligado? Então Eu queria deixar claro aí Que o crédito será Do brasileiro É do Capitão Caverna Tá ligado? Não importa se fez com moto Se fez com carro Tá ligado? O método é o mesmo Tá bom? Então Vamos lá Eu vou explicar aqui, família O que que acontece Esse grit Ele vai funcionar com alguns carros Por quê? Tem que ser carro E Pelo que... Eu testei aqui Eu ganhei isso sozinho Tá bom? Ah, vai falar que é exclusivo Não Calma, família A parada é o seguinte São carros Que a porta Abre pra cima Ou ela fecha sozinha Quando o personagem Põe a mão na porta Pra fechar Não dá tempo De fazer com alguns carros Então Por isso Que alguns carros Não vai funcionar Tá bom? Creio eu Quando Fizeram com esse de moto aqui Testaram com o carro Pegou o carro Que o personagem Põe a mão na porta E aí eu vi Que estavam trazendo Alguns carros E eu Entendi Os carros Estavam abrindo Com a porta levantada Sobe pra cima Tá certo? Então dá o tempo É Dá tempo do personagem Ou fechar Ou ela fecha sozinha Por isso que Peguem alguns carros O glitch Tá certo? Então a parada é o seguinte Esse glitch Vai Pelo que eu testei Pode ser que funcione Com alguns carros Que vai O personagem Põe a mão na porta Só que eu não consegui Tá bom? Então Esse glitch Funciona com carros Que É Como Zentorno A porta Sobe pra cima Como um deluxo Tá bom? Então carros Que faz esse esquema Ou a porta Fecha sozinha Enquanto tá na oficina Vai dar pra fazer Tá bom? Então É basicamente Essa é a dica Que eu quero passar Vamos lá pro vídeo Arrebenta no botão de like E tamo junto Família E é nóis Vamos lá pro vídeo Pessoal Olha só Vamos lá Zentorno Tá? Então veja só Ele clica pra entrar no carro Ele levanta a porta E a porta fecha sozinha Então tá? Então Pelo que eu percebi Sim É esses carros Que a porta fecha sozinha É esses carros Que a porta abre Levantando pra cima Tá bom? Eu testei com o carro Que abre De lado Normal Carro comum E aí o personagem Põe a mão na porta Pra fechar Não dá tempo Tá ligado? Ah irmão Mas eu consegui Amém Parabéns Eu não consegui Tá ligado? Eu vejo que não dá Tá certo Não dá certo Tá bom? Pra mim Tá bom? Então veja aí Clicou no bandito? Clica uma vez e sai Você tem que clicar no bandito Uma vez e sair Galera Vem aqui de longinho Tá bom? Agora a gente vai Nos nossos contatos Liga no Simon Liga no Gerald Liga no Marty Solicita um serviço Ou pega o serviço Mesmo que vem aleatório Na sessão do Gerald Tá bom galera? Eu gosto de usar o Gerald Pra o Gerald Tá ligado? Quando dá pra usar o Gerald Eu vou no Gerald Tá bom? Então família Vou usar aqui ó Clica uma vez Segura Start Clica pra entrar no carro O personagem vai em direção O carro Tô segurando Start Quando ele chegar perto do carro Eu solto Start Clico no convite Clico aqui no IGT Online E quando ele sentar Clica No menu No pause Pra sair o menu E seta pra esquerda Não deu tempo Então você tem um time Pra fazer Tem um time envolvido Tá bom? Então vamos de novo Vamos lá Pra vocês entenderem Tá? Eu vou deixar a porta Aberta aqui Tá? É simpatia minha Não precisa Tá? Vou aqui no convite Clico no convite Deixo um clique pra aceitar Clico pra entrar no carro Solto Start Clico no convite Põe o IGT Online Ele pôs ali A bunda vai sentar Eu clico No pause Pra sair E seta pra esquerda Se deu certo Vai acontecer isso Vai pegar o mod Vou ser puxado Pro depósito E vai E aí eu vou ser puxado Pro lobby também Então tem um time envolvido Tá bom? Tem um time envolvido Quando você estiver chegando Perto do carro Solto Start Clica no convite O personagem vai sentar Clica no Start Pra sair o menu de pause E seta pra esquerda Aí ele vai pegar a tonagem Tá bom? Faz uma alteração no carro Pra ele ficar salvo Tá? Vamos tentar aqui com outro Tá bom? Vamos aqui ó De luxo Tá? Ele abre a porta pra cima Tá bom? Ah irmão Mas você tá falando aí Que a porta Se a porta abrir normal Não vai dar certo? Pra mim não deu E eu creio que não vai Não dá tempo Tá bom? Tá bom? Então tá Ó De luxo Mesmo esquema Vou aqui no bandito Clico A seta pra direita Sai Não altero Não precisa alterar nada Tá bom? Abre a porta aqui Eu deixo Simpatia Eu deixo aqui aberto Me afasto Mesmo esquema Tá bom? Levanto o celular Clico no convite Deixa um clique pra aceitar Segura start Clico pra ir Pra entrar no carro Ele vai aproximar Solta start Clico no convite Quando ele vai sentar Eu aperto o menu de pausa E seta pra esquerda Tá bom? Tem um timezinho Mas vocês pegam a manhã Vocês é gliteiro foda Na moral Vocês é gliteiro Tá bom? Então mesmo esquema Vamos lá de novo Clica no convite Segura start Clica pra entrar no carro Ele vai em direção Solta start Clica no convite Ouviu o barulho do clique Deu certo Quando ele sentar ali Solta o start E seta pra esquerda Solta start não Clica no start Pra ele sair o menu E seta pra esquerda Pra pegar a tonagem Aí vai ser puxado pro lobby E vai pegar o mod no carro Tá bom? É foda É meio confuso É Até pra me explicar Tá difícil Tá bom? Até pra explicar Tá difícil Mas eu acho que vocês entenderam Tá bom? Assim que ele for sentar bunda no carro Vocês clica no start Pra sair o menu Do start E seta pra esquerda Pra ele ir pro depósito E pegar o mod Tá bom? Eu clico Eu coloco no GTA Online ali galera Com o RB e o R1 Rapidinho Pra me ver o que o personagem Tá fazendo Na hora que ele vai entrar no carro Rebeta o botão de like Vou ficando por aqui Fique com Deus E fique com Deus Vamos lá Obrigado.